O chatinho, vamos lá? Vou meter o louco, hein? Vou meter o louco. Vamos jogar o Zaldinho? O chat pediu. Ah, mas vai usar a Big Box. Caguei. Eu comprei esta porra, paguei caro para um caralho, não vou usar. Não vou usar o caralho. Por que eu não vou usar? Não, não, não. Chatinho, pelo amor de Deus, né? Vai desvalorizar, é a vida. Já era, meu parceiro. Tchau. 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 Caralho, tem um guia exclusivo Vai tomar no cu, vou jogar com o guia Ai, tirei Não vou usar Vou jogar com o guia, chat Porra, olha só que foda, mano Meu Deus, fez merda Que fez merda, chat O bagulho é pra usar, chat Para de chorar aí, porra Vamos jogar, ué Deixa eu guardar aqui Vamos zerar o Jaldinha, porra Com o guia Humilde, hein Bora Vou usando o guia aqui Que é nóis Caralho, realmente é o guia, brother Não, mas é o guia dos personagens E é o guia do jogo Ser do guia do jogo Ah, floresta de coroa Caralho, é o guia, mané Você tá de sacanagem Segundo andar, primeiro andar A árvore de decu Rainha, vou arrumar A aventura começa Então vambora O guia está aqui E é o guia